Música Estamos aqui no campo do Pela Porco, intermunicipal de Santa Terezinha. Estamos aqui com a equipe do Calanjo de Aventura, Wellington, Nego e Maicon. Qual a emoção de praticar esse esporte? É uma emoção satisfatória, prazer imenso. O esporte radical proporciona esse momento, de você sentir a sensação maravilhosa, estar livre, prazer. O esporte é que proporciona tudo isso pra gente. E também de estar interagindo com a natureza, que é o que a gente buscou focar em relação a escalada. Não só com o motobike, mas a escalada, a rapel. E, tipo assim, acho que a questão de a gente estar tentando influenciar a galera de estar convivendo nesse tipo de esporte de aventura é simplesmente pelo fato de tentar conservar a natureza mesmo. E o que esporte do Clube de Calanjo de Aventura tem contribuído para a formação dos jovens da cidade de Itatim? Tem contribuído com tudo, velho. Ajudando a natureza, chamando os jovens nesse ano, fazendo objetivos na cidade, campanha, fazendo tudo pra poder ter uma melhoria na cidade. Incentivando também a prática de esporte, né? No caso da gente que hoje vemos de Itatim e a Santa Terezinha, de bike, né? Pedalar, incentivando cada vez mais, que é uma forma de outro esporte, não só futebol, né? Mas, assim, também a socialização, né? Se tomar com outras pessoas, fazer amizade, novas possibilidades de ter uma formação digna, longe das drogas, né? Como surgiu esse esporte? E por que são as pessoas que participam, a equipe? O esporte surgiu com a gente, junto com o grupo, né? O grupo vem, a gente estrolou lá em Itatim, os morros, os montes, as cavernas que existem lá, as pinturas rupestres que existem em Itatim. Então, assim, entre amigos, começou a fazer um movimento e aí surgiu o Público Alango de Aventura, né? Que é a parceria com todos os amigos, junto com a Mata Branca, né? Vocês têm participado de alguns eventos, a nível de Bahia, a nível internacional? Sim, tem um mês, mais ou menos, e a gente participou de uma etapa de corrida de aventura em Salvador, né? Parado Forte, ficamos em segundo lugar, não é isso? Na categoria iniciante. E é isso aí. A Prefeitura tem dado apoio ao esporte, à prática desse esporte? Sim, tem contribuído, assim, porque tudo é base de licitação, né? Então, assim, aos poucos, novo prefeito, nova gestão. Então, assim, está contribuindo, sim. A gente contribuiu ajudando a nossa equipe a ir para o Parado Forte. Contribuiu também há muito tempo a gente participar do evento do Carrasco da Aventura, né? Que é uma corrida de aventura. Onde também, na equipe, na etapa, em segundo lugar, em terceiro lugar, duas duplas nossas. A etapa de iniciante também, né? Então, é isso aí. Para a gente finalizar, qual é a mensagem que o grupo deixa para os jovens de Taitim, para os jovens de modo geral? Que todos os jovens praticam esporte, né? Que é fundamental. O esporte é onde está o caminho do sucesso, né? De uma vida plena, cheia de saúde, paz e harmonia. E longe das drogas. E longe das drogas. E longe das drogas.